A prova de tudo Dois gafanhotos, besouros, duas mariposas também Tem até um novo adeus aqui Vamos amassar tudo junto Aprendi a odiar esse gosto, é como uma gosma Gelada, arenosa e crocante com um gostinho parecido com mostarda Eu não quero pensar no gosto, eu só quero engolir Você tem que mastigar pra ver se essa coisa desce, vamos lá Que maneira mais terrível de começar o dia